É o Marvadão de novo aqui na Cachoeira de Votorantim. Quem procura acha. Eu havia mostrado esses dias a canaleta das águas que movimentaram os primeiros moinhos para farinha, os moinhos para a beneficiadora de algodão. E eu andei pesquisando mais acima um pouquinho e estou achando coisas. Vocês vão acompanhar comigo o que eu estou encontrando nesse momento. Logo acima encontrei aqui este sinal, esta mureta de uma barragem, que havia uma barragem primitiva. Não é de Votocel ainda, está abaixo de Votocel, uma barragem antiga. Olha o caminho dela aqui, beirando a cachoeira. Olha o barulho da cachoeira, olha a cachoeira ao lado. Os caminhos do desenvolvimento de Votorantim, os caminhos da industrialização. Estou andando aqui no meio do mato, que é uma delícia, cheiro de mato, cheiro de cachoeira. Barulho de águas. Vamos chegar mais aqui, minha gente. Olha aqui o que eu estou encontrando, muita pedra. E aqui, olha, sequência da primeira represa, represa primitiva aqui de Votorantim. Olha aqui onde a água era controlada, onde era controlada a passagem d'água. Para esta barreira, mais abaixo um pouquinho, que alimentava aquele canal que eu mostrei. Olha ali a represa menor que controlava. Interessante mostrar que era uma construção em alvenaria, sob as pedras naturais. Depois eram colocados tijolos enormes, provavelmente feitos pelo Banco União. Não, tijolos estilo inglês, porque eram grandes. E depois, revestimento de cimento. Então, vejam a qualidade de uma obra que está aqui abandonada, completamente à margem da história. Ninguém se preocupa, joga um lixo por aqui. Então, ali, olha, uma outra visão da barragem de baixo. Eu fiz várias fotos que vou mostrar também. Então, nós temos relíquias aqui no bairro da Chave, em Votorantim, que são caras para Votorantim, Sorocaba, região. Um patrimônio histórico maravilhoso, que não pode ficar assim à margem da vida, à margem das pessoas, à margem da história, que ninguém percebe. Eu, na medida do possível, vou mostrando. Eu vou ficar por aqui, volto com outros vídeos aqui da Cachoeira da Chave. Então, em pé!